O que é a inovação? É um tipo de inovação que, de início, foi quase uma batalha para conseguirmos que isto pudesse avançar dentro da nova base, como um projeto piloto, e agora é uma das soluções que nos está a permitir fazer um círculo de inovação para outro tipo de soluções dentro da banca, e está a permitir a expansão internacional. Esta é uma avaliação, numa feira que aconteceu em fevereiro em Londres, por uma empresa analista de mercado, em que em 87 soluções concorreram para a avaliação, a nossa solução de tablet banking foi a única solução que teve a pontuação máxima, uma solução que foi classificada como original long-lasting, game-changing, nova para os consumidores e market-changing, teve 5 em 5 e foi a única que teve essa pontuação. E isto é algo que, hoje, é um produto que está a entrar dentro dos quadrantes mágicos da Gartner, e é algo que é perfeitamente novo para a empresa, conseguir estar neste tipo de patamar, um patamar bastante inovador, bastante avançado, em que conseguimos, a partir deste produto, ter uma parceria com o IBM, em que a inteligência artificial deles, chamada Watson, hoje já interliga com o nosso produto, portanto dá para colocar perguntas em linguagem natural, em que ele depois responde sobre quais são os melhores fundos de investimento para o nosso perfil. E este é o tipo de inovação que nos está a conseguir levar para outros países, portanto estamos a fazer a nossa internacionalização a partir da inovação que estamos a criar dentro da empresa com todas estas novas ofertas, e é um tipo de inovação que nasce a partir do esforço de transformação que estamos a introduzir na empresa com o design thinking. Eu acho que tive muita sorte, quando fui escolhido para liderar a área de design thinking, tive muita sorte também quando a administração decidiu ir toda a Stanford a aprender estes métodos, eu também acompanhei-os neste processo, e ao irem a Stanford, no fundo beberam na fonte os conceitos de design, e a partir daí houve um conjunto deles que se tornaram adeptos, nem todos, se calhar mais de metade, ainda estava muitíssimo resistente aos conceitos, acharam que eram giros, interessantes, talvez fossem bons para fazer algum marketing, mas não se convenceram que ia ser um processo bom para transformar a empresa, e isso foi um processo que de facto voou bastante mais tempo do que imaginaríamos. Contudo, depois no regresso de Stanford, conseguimos formar em design thinking, trouxemos o curso tal como eu é feito em Stanford, começámos a formar pessoas internamente, o top management foi todo formado já em Lisboa, formámos 60 pessoas, o top 60 da empresa foi formado em design thinking, e foram esses que foram formar os próximos 300, e a partir daqui construímos um conjunto de equipas de formadores em design thinking internamente, e esses acabaram por formar cerca de 1.200 pessoas, e a formação ainda continua, ainda há cursos de design thinking dentro da nova base, agora em junho vai haver mais um. Esta é uma das fotografias de uma das zonas de formação que temos, temos o Armas em Grande no Perior Velho, onde fazemos algumas ações destas, portanto foi formação em escala bastante grande, para conseguirmos criar algo que é, se calhar ao fim da formação de dois dias em design thinking, o que estamos a dar é awareness às pessoas, estamos a dar-lhes um pouco os conceitos, alguns conceitos básicos, as pedras basilares, mas elas sozinhas não vão conseguir, a partir dessa formação, executar verdadeiramente design thinking. Ficam a saber que existe, que é viável, gostam, e a partir daí aceitam começar a usar as novas ferramentas de livre e de venda de inovação. Tivemos também que mudar salas dentro da nova base, ou seja, se estávamos a dar coisas com infografias de 3 metros para trabalharem, também tivemos que começar a dar salas em que começámos a espalhar quase que todas as etapas do design thinking, começámos a espalhá-las pelas paredes, a descrevê-las, a explicar o significado de empatia, a podermos agora sim escrever um pouco por todas as paredes, já que quando estamos a criar infografias com 3 metros, convém também ter um espaço grande para escrever com uma dimensão equivalente. Inclusive as mesas de trabalho, nestas salas tivemos que as inventar e pedimos apoio externo para fazer o design das mesas. O briefing falava sobre que queríamos umas mesas altas, pé alto, porque as salas de reuniões eram demasiado confortáveis e as pessoas acabavam por falar demasiado tempo sentadas. Então, deixámos apenas umas cadeiras de pé alto, eu queria só pôr duas para grávidas ou alguém que tivesse com algumas dores de costas. Deixei-me convencer que afinal podíamos pôr quatro, mas queríamos de facto que as pessoas trabalhassem de pé para criar alguma dinâmica, para conseguirem também, já que têm a parede para escrever, então têm que estar de pé, não podem estar sentados. Mesmo a mesa tem o vidro fosco verde para poderem escrever na mesa, isso é algo que ainda hoje as pessoas estão a descobrir que podem escrever na mesa, mas as salas tornaram-se as salas mais apetecíveis do edifício para trabalhar e isso fez parte da mudança cultural que a Nova Base está a sofrer. Outros aspectos são pequenos, pequenas transformações quase ridículas, às vezes quase parecem brincadeira, mas contribuíram decisivamente para a mudança cultural da empresa em que criámos o Speaker's Corner, que é um momento que começou por ser um bocadinho embaraçoso, em que quase que forçávamos três voluntários para irem falar durante 15 minutos, um pouco em modelo TED Talk, no átrium da empresa, à hora do almoço, com os colegas todos a passarem e irem embora para o almoço, clientes a chegarem, e aí está uma pessoa sozinha a falar 15 minutos. Obviamente estas pessoas, já que vão para lá sozinhas, traziam os seus amigos, havia sempre ali uma anturagem de 10 ou 15 para a pessoa não ficar sozinha, já que eram três, havia sempre 30 ou 40, mais ou menos garantidos na audiência, e isto ganhou uma projeção interessante porque permitiu mostrar muito dentro da empresa que afinal não eram todos os geeks cromos informáticos, na verdade havia malta que corria ultramaratonas, que escalava montanhas nos Himalaias, que jogavam, que estavam fascinados com gamification e vinham explicar isso aos seus colegas e mostrou todo um lado muito mais, um potencial muito mais rico dentro da empresa por explorar e que afinal era uma empresa também que se podia virar para as pessoas. Inclusive jogávamos, no fim destes momentos, destes Speakers Corners, que duravam cerca de 40 minutos, 45, acabámos por forçar um jogo conhecido pelo Ninja Motherfucker, em que todos eles se juntam num círculo e vão à roda, vão jogando ao jogo. Hoje somos aqui muitos, isto vai levar um bocadinho de tempo para simularmos aqui um pouco o jogo Ninja Motherfuckers, mas depois de algumas cervejas mais ao fim da noite, se me pedirem a gente simula num pequeno grupo, 10 ou 15, e aprendem o jogo do Ninja Motherfucker. Mas é o tipo de brincadeira que foi mudando também a cultura e a atitude da empresa que se tornou muito mais brincalhona. Ensinámos também storytelling ao top 300 da empresa. Isto não resultou lá muito bem ainda. A maior parte deles ainda não percebe o que é a de storytelling, mas é um instrumento que estamos a perceber que é muito importante também em termos de comunicação, de conseguirem comunicar com um cliente e explicar os produtos a um cliente. Estamos a falar de muitas pessoas, são muito tecnológicas, que têm uma linguagem muito densa, que têm muita dificuldade em falar em benefícios em vez de features tecnológicas e é todo um processo de transformação no modo de estar presente com o cliente. Mesmo nas reorganizações internas da empresa, começámos a provocar-lhes modos diferentes de fazer isso em que a reorganização de departamentos estiveram a começar a brincar com puzzles para fazer a reorganização dos departamentos, porque o puzzle é algo que é mais fácil de mudar rapidamente, porque se alguém põe um organigrama desenhado, a partir daí o organigrama é por congelar durante a discussão e é chato ou inconveniente estar a arriscar o organigrama do que o outro propôs e por pôr um outro ao lado. E em vez de ser uma luta de galos, passou a ser um jogo e passou a ser algo mais interativo, porque o puzzle vai mexendo. E no final a experiência de fazer uma reorganização com puzzles foi algo muito giro, em que no fim havia uma lavada satisfação e sentiram que chegaram ao resultado melhor do que se tivessem de facto usado o método que tinham vindo a usar nos últimos anos. Tudo isto fez com que conseguíssemos mudar a cultura da empresa em apenas quatro anos e meio e a mudança dessa cultura só no final é que percebemos o significado da frase bastante conhecida que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço e ela é profundamente verdade porque há quatro anos atrás a empresa achava que a África era o futuro e era impossível para nós como empresa naquele estado, na altura, tentarmos arriscar ir para a Europa com a transformação da empresa em que conseguimos ter produtos inovadores, ofertas inovadoras. Hoje a Europa é uma porta aberta, estamos a ir para a Europa e foi assim que conseguimos crescer em termos de volume de vendas internacionais e isto deve-se à transformação cultural da empresa. Sem essa transformação cultural a estratégia não era possível e finalmente percebemos o que é o verdadeiro significado da frase que a cultura come de facto a estratégia ao pequeno almoço. Como é que isto se passou? Um pequeno resumo. O CEO fica convencido que design thinking de facto faz falta, faz sentido, tornou-se um crente. Em seguida ele nomeou uma, vou chamar-lhe A-Team, um núcleo bastante pequeno que teve a responsabilidade de agarrar nos conceitos de design thinking e adaptá-los à realidade de uma empresa tecnológica. Agarrámos nesses conceitos e trabalhámos com aqueles a quem chamámos los desesperados. Os desesperados eram aqueles que estavam tão mal nos seus clientes ou nos seus projetos que aceitavam qualquer tipo de ajuda inclusive a design thinking. E esses foram aqueles que sofreram primeiro connosco porque nós estávamos também à descoberta, a aprender. E depois aprendemos com esses e depois dámos muita formação. Com as formações conseguimos desencantar aqueles a quem chamámos os young guns. Aqueles que tinham orçamentos, dinheiro, bons clientes e estavam fascinados com o conceito e esses começaram a querer utilizar por gosto. E quando esses começaram a produzir muitos resultados positivos, finalmente a vasta maioria da gestão de topo da empresa convenceu-se que isto era mesmo a sério, que era mesmo para ter uma continuidade. E só nessa altura, quando o resto da gestão de topo ficou convencida, é que aqueles a quem chamámos também os laggards, os atrasados, vieram por arrasto e pensaram, não há outro remédio, eu também tenho que fazer porque senão fico para trás. E este foi um pouco o ciclo de transformação da empresa, é um ciclo duro, por vezes estas histórias são contadas com, digamos, com muito brilho, muito glamour, em que tudo se passa muito facilmente, não é verdade. Isto dói, é um esforço difícil, eu acho que é algo que no fim, no fim também é muito recompensador, dá imenso gozo ver os resultados da empresa a subirem e pensámos que fazemos parte disso e fazemos parte desse movimento de transformação. Para a frente, queremos fazer um grande foco em cocriação e criação de Value Networks, porque precisamos de parcerias para entrar para o resto da Europa. Nós, quando chegamos à Alemanha ou à Noruega, somos vistos como qualquer coisa próxima de um parente dos marroquinos, não é? Tal como nós nunca compraríamos um telemóvel marroquino, também o alemão acha estranho comprar a tecnologia portuguesa. E este é um complexo que tem que ser ultrapassado e eu acho que a solução que estamos a encontrar é de facto montarmos redes de parcerias e esforços grandes de cocriação com essas redes de parceria e com os clientes nesses países de destino. E este vai ser o nosso próximo grande movimento dentro da empresa. Dito isto, trabalhar na nova base não é assim tão chato. Este é o rooftop da empresa, uma vista na expo, sobre o rio Tejo, de 300 metros quadrados de sol, onde por vezes ao fim das tardes há eventos para clientes e é daquelas vistas que já várias pessoas disseram isto devia pagar imposto. Felizmente não paga e se um dia quiserem visitar a empresa terei muito gosto em mostrar-vos os nossos espaços criativos e obviamente uma bebida no rooftop. Espero que tenham achado interessante se quiserem visitar-nos Pedro Janeiro contactem-me encontram-me facilmente no LinkedIn. Espero que tenham achado a história que tenha voído a pena e que tenha sido quase tão bom como ao sexo entre o urso e o salmão. E por hoje é tudo. Muito obrigado. 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 Obrigado.